Parece que tá um pouco encebado isso aqui. Melhorou? Melhorou. Tudo bem, pessoal? Tem bastante gente me esperando. Gente, vamos explicar. Tudo bem, pessoal? Tem bastante gente me esperando. Deixa eu tirar o eco primeiro aqui. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Tudo bem? Parece que tá caindo. Boa noite, Francisca. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Gente, troquei de lugar aqui, tá? Coloquei em um lugar melhor pra vocês poderem assistir, tá bom? Só que eu acho que eu vou ter que pular aqui, que tá muito ruim. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Hoje eu fiz uma postagem mais detalhada, mandei pra mais pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Boa noite. Acho que eu vou diminuir um pouquinho a luz aqui, ó. Acho que vai ficar melhor pra ver, né? Isso. Ó, a minha mão tá aqui. Beleza. Tô usando um celular com uma resolução melhor hoje. Gente, o... Esse cachorro que eu pintei, o Golden, ele não teve uma boa... Um bom retorno pra mim, né? E, na verdade, eu ia pintar outro tema. Não ia pintar ele, né? E acabou que eu entrei com esse Golden, né? Então... O que eu posso falar? É... Eu achei um outro tema mais bonito. Vai indo, Márcia. Márcia, boa noite. Márcia, boa noite. Márcia, boa noite. Francisca, boa noite. Viriane. Tá. Vocês por aqui. Tem oito pessoas me assistindo. Meu chat tá um pouco... Tá rodando, rodando aqui. Não vai. Vou ter que encerrar alguns aqui. Beleza. Então tá, gente. O cachorro... A minha gata resumir em cima. E babar em cima. Dá uma olhada aqui. Olha que coisa feia. Aí, eu já não tava querendo terminar ele. Porque ele não deu audiência pra mim. Tá? Foi um fracasso. Não tive 160 visualizações. Não, Márcia. Eu não vou terminar ele, Márcia. Não compensa pra mim terminar ele. Tá? Eu vou... Esse aqui eu não vou continuar, gente. Eu sou assim, tá? Eu começo um projeto. Se eu vir que ele não vai dar retorno pra mim, eu paro. Uma também, porque ele tá com problemas de proporção. Dá uma olhada como a cara dele tá baixa. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar outro hoje. Outro golden. Mas não é esse risco aqui não, tá? Vou começar esse daqui, ó. Que, na verdade, era esse daqui que eu queria pintar. Já, desde o começo. Tá bem? Sempre foi esse daqui. Aí... É que assim, Márcia. Quando você tá fazendo um trabalho e ele tem retorno, você continua com ele. Quando ele não te dá retorno, o ideal é você procurar algo que vai te, né? Te apresentar um retorno melhor, né? Tá bom? Não que eu não gostei da pintura. É que eu... Na verdade, eu queria ter começado com essa pintura aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Essa... Né? Então, vamos lá. Tá bem? Eu tava procurando hoje... Eu tava assistindo hoje algumas coisas. E eu vou dar uma repaginada no canal, viu, gente? Vocês vão ficar surpresos comigo. Porque eu tô apresentando pra vocês só pintura em tecido, né? Mas eu tenho uma... Um conhecimento um pouco mais vasto do que só pintura em tecido, né? Então, vai ter mais coisas no canal. Tô montando um projeto, né? Porque tem que ter um projeto, senão não tem como trabalhar. E vai ter mais coisas. Vocês vão ver. Vocês vão gostar. Nossa, meu computador tá meio doido hoje. Quantas pessoas me assistindo? Onze. É... Eu vou explicar pra vocês. Eu vou fazer uma modificação nas playlists. E vou acrescentar no canal o desenho. Porque eu quase não mostro. E é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. O desenho. E vou apresentar também os vídeos de cadernos. Né? Que é legal mostrar. E uma coisa que eu tô achando muito legal que eu vejo na web. Que eu não fiz ainda. Que é os vídeos de desafio, né? Só que o desafio tem que ser de acordo com o que eu faço, né? Com a proposta do canal, né? O desafio seria eu fazer coisas que seja legal para vocês. Né? Tá bom? Gente, a minha gata é terrível. Ela esperou eu sair do estúdio. Deitou em cima do pano e dormiu babando nele. Aí de manhã eu fui olhar. Ela olhou bem pra minha cara assim. Tipo, é o que manda aqui, hein? Você entendeu? Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Mais ou menos assim que ela é. Aí lavei o pano. Lavei duas vezes e não limpou. Nossa, meu computador tá tão lerdo. Doze pessoas me assistindo. Já já começa a pintura. Eu vou fazer do zero, tá? Peguei um carbono aqui. Fiz o desenho antes. Peguei um carbono. Já já eu começo a mostrar pra vocês, tá? Esse tecido aqui não é tecido birapuera. É tipo uma lona, viu? Eu acho que é usado pra fazer bolsas. Fundo de bolsa ou forro de bolsa. Uma coisa assim. Tá bem? Tá abrindo. Aqui tá aberto. Não tá aguentando meu computador hoje. Tem que dar uma... Limpado nele é boa. Mas eu vou deixar assim. Porque assim já tá bom. Vamos começar, gente. Então vamos lá. Ó. Esse aqui. Esse doguinho aqui, tá? Vou pegar aqui a câmera pra vocês. Eu tô aqui numa mesa improvisada. Porque vocês me disseram lá na outra mesa que tava caindo muito, né? Aí eu falei, eu vou vir pra uma mesa mais... Mais certa, que não fique caindo, né? É tudo aqui na minha mesa. Vamos lá. Ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Esse aqui é a mesa de desenho, tá? Eu coloquei aqui. Que eu achei mais fácil. Daí eu coloquei só uma tabinha embaixo. Né? E aí vai ficar assim. Eu tô achando... Boa noite, Valdete. Tudo bem? Tô achando que virar a tabinha é melhor. Deixa eu virar a tabinha. Assim, ó. Deixa eu virar ela. É. Assim tá bom. Colocar de novo o pano. Eu lavei esse pano aqui também. Bem lavadinho. Passei ele várias e várias vezes. Pra ver se ele... Como isso não do estúdio. Deixa eu ver. Acabando de arrumar aqui. Assim. Caiu de novo. Então é isso, né? Tá todo mundo aí? Tá aí? Tá aí? Tá, tá aqui sim. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Aqui tá ok. Beleza. Beleza. Boa noite, boa noite. Vocês estão quietinhos? Vocês não vão subir meu emoji hoje? Gente, tá valendo... Tá valendo a pintura. Tá bom? Tô dando branco hoje. Cabeça tá meio ruim. É... Deixa eu ver aqui o emoji que eu mando pra vocês. Natureza. E doguinho, né, gente? Ó, esse daqui tá. Detalhe de hoje. Tá bom? Oi, Márcia. Quem tá ganhando? Vou dar uma olhada e já vou te falar agora. Pera aí. Só um minuto. Acho que essa aqui é a última live, né? Dessa batalha que nós estamos fazendo. Eu sei que na última teve um empate de... de duas pessoas. Eu vou ver e vou te falar agora. Só um minuto. Eu já começo a live, tá bom? Gente, eu quero que vocês movimentem também o chat pra mim. Vamos começar assim hoje? O que vocês pintaram hoje? Só me conta. O que foi pintado por vocês hoje? O que vocês fizeram tanto assim nas coisas? Como foi o dia de vocês? Conta pra mim. Vamos conversar um pouquinho? Além de... Pensar nessa questão, né? Bonecas? Então. A Márcia pintou bonecas. A Márcia Vidal trabalhou o dia todo, né, Márcia? E veio aqui me encontrar agora à noite. Com muita gentileza. Muito obrigado. Oi, Maria Fátima. Boa noite. Tudo bem? Gente, faltou tão pouquinho pra monetizar no canal. Bem pouquinho. Falta 300 horas só falta. Graças a Deus. Muito obrigada pela ajuda, viu, meninas? Ó. Teria que se contar hoje. Deixa eu ver aqui. Não tá tendo tempo, né, Marta? É complicado. Trabalho é trabalho. Trabalho, né? Trabalho é trabalho. Deixa eu ver aqui a live do doguinho. A live do Shih Tzu. E a live do Shih Tzu. Que conta. Primeiro que foi... Deixa eu ver aqui. Tô vendo, tá, gente? Cintura em tecido eu coloquei no mingo. Nunca coloquei no doguinho. Do Shih Tzu. É isso. Eu tô esperando abrir aqui, tá, gente? Pra poder mostrar pra vocês o... Quem foi que levou... Até agora, tá? Pra facilitar mais... Vou ter que limpar esse computador. O cachê tá muito alto. E não tá deixando eu fazer nada. Vou ter que reiniciar o computador. Ele tá muito lerdo. Eu vou reiniciar. Só um minutinho. E vamos fazendo aqui o risco. Eu vou falando, Marta, no decorrer da pintura, tá? Porque o pessoal tá esperando ver o cachorro, né? Vamos lá. Ó, eu vou fazer esse doguinho aqui. Que tá mais bonito. Tá bom? É um casal, né? Tá vendo? É um casal lindo. Maravilhoso. E eu acho que vai dar mais certo. Vou pôr assim, mais ou menos. Um pouquinho pra vocês verem. Eu vou começar o... O trabalho, né? Então eu vou pegar aqui uma... Caneta, né? Ficou muito prática. E um carbono. Tá bom? Carbono mais ou menos bom pra não manchar tudo a pintura, né? Certo? Ai. Aquilo aqui. Qual, Marcia? Você me mandou. Eu não tô lembrada agora. Falando da boneca ou do cachorro? Você me mandou uma boneca? Fez uma propaganda e tal. Eu posso. Aí. Gente, coloquei aqui o carbono. Vou passar o cachorro agora. Tá bom? Agora eu vou entrar com as... Vou dar uma olhada aqui na chat que vocês querem saber quem levou, né? Eu vou falar agora pra vocês. Eu vou falar agora pra vocês. Não vou me tardar mais. Tá bom? Já tô olhando aqui. Eu achei um outro cachorro maravilhoso, um golden, lindíssimo. E eu quero pintar esse golden, só que eu não vou pintar ele ao vivo. Porque assim, gente, tem reparado que eu tenho trabalhado bastante com vocês aqui, né? Na live. É uma delícia ficar na live, mas eu tenho que gravar vídeo também. Hoje eu tava planejando as coisas que eu vou fazer. E existe um tipo de pintura que nós fazemos no tecido, né? Que tem a ver com... Como é que chama? Artesanato? É artesanato? Artesanato. É... É uma pintura caltrain no tecido. Acho que é isso que se chama, né? Que é quando vocês pintam a boneca, como a Marcia pinta a boneca, por exemplo. Ou as casinhas. Isso aí pode ser tudo caracterizado, classificado, na verdade, né? Como pintura caltrain. Vocês não acham? Porque é bonito. É lúdico, né? É uma coisa, assim, diferente. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. Então, eu acho que a pintura caltrain é muito legal. Aí, eu resolvi diversificar isso, né? Pra gente dar uma mudada, não ficar só no tecido. Mexer em outras técnicas, tá bom? Eu acho que compensa bastante. Tá mexendo em mais técnicas, né? Aí, o golden que eu quero pintar... Eu quero fazer mais ou menos como aquele galo que eu pintei, sabe? O galo. Ficou bem bacana. Aquela gravação. Talvez a edição nem tanto, mas a gravação ficou bem legal, né? Então. Tem 14 pessoas me assistindo. E... Só um minutinho. 13. Beleza. Agora eu vou no estúdio. Eu vou entrar lá no estúdio pra ver, tá bom? Então, enquanto eu vou entrando, eu vou marcar aqui já o... Deixa eu ver aonde que... Tá dando pra ver certinho aí, né? Vocês me disseram que sim. Quero fazer o olho desse golden bem bonito. A referência dele é bonita, gente. Só que tem poucos detalhes. Aí, eu tenho mais uma foto pra melhorar os detalhes dele. Hoje eu quero fazer o mais caprichado, o mais bonito possível. Com bastante textura, né? Vou demorar um pouco. Vou ficar aqui com vocês pra ver se eu consigo concluir a pintura. Certo? É uma pintura demorada? É, mas... É a vida, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vou ver o primeiro do... Do cachorrinho. Que eu não tirei do ar ainda, né? Deixa eu ver. O primeiro é o... O do shih tzu. Né? O shih tzu. Os dois shih tzu. E o golden que eu pintei o último. Ó, o chih tzu. Ó, o chih tzu. Tá dentro de tudo, gente? Se eu não estiver dando, eu ergo um pouquinho, tá? Aí. Vou tirar desse olho aqui. E aí? O chih tzu. E aí Oi Fran, boa noite. Gente, tudo bem? Sua mãe te deu o cachorrinho? A gente fez, desculpa. Não sei o que. Ah, ela me deu, assim, Fran. Mas eu tenho uma gata muito velha, muito rabugenta. Ela cega os cachorros, entendeu? Eu fiquei com medo dela machucar o Simba, né? Aí eu devolvi pra minha mãe o cachorro. E tem outra, eu não gosto de cachorro dentro de casa. Porque eu moro numa chácara imensa, né? Que os cachorrinhos podem correr livremente lá fora, né? Só que dependendo do cachorro, ele não pode sair. Que é o caso desse cachorro aí, da minha mãe. Aí, pra mim não serve, né? Eu até tentei ficar com ele dentro de casa. Mas ele é muito bagunceiro. Aí fez sujeira embaixo do berço do meu filho. Muito ciumento demais. Da conta, gosta de dormir na cama. Não gosto de bicho assim. Eu tenho um pouco de ranço. Quando o cachorro é muito... Ai, gente. Tô com medo, talvez. Um pouquinho mimado, né? Então, não dá. Eu não lembro o nome, não. Nossa, gente. Eu tô olhando o outro chat. Eu tô achando que vocês estão conversando comigo. Olha que vergonha. Ó, o chat... O último chat que quem levou foi a Maria Fátima. Eu tô falando aqui. Deixa eu ver se vocês estão conversando. Repara não, gente. Tá? O do doguinho do Golden foi a Fátima que ganhou. Agora eu vou ver aqui. Marta, 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 Marta. Maria Fátima, Marta. Maria Fátima, Marta. O segundo do doguinho do Shih Tzu ficou entre a Marta e a Maria Fátima. Deu mais pro lado da Marta. Tá? E o último... E o último... Peraí. Nossa, gente. Deu tudo de... Ah, foi Valdete, Marta e Maria Fátima que levou. Entrou uma moça aqui à tarde também, a Marilda. Mas quem levou mesmo foi a Valdete. Então foi três pessoas diferentes que levaram. Tá? Vamos ver quem ganha hoje, né? Tá bom? Vamos ver quem ganha hoje. Acho que tá bom. Já já passei aqui no... Vamos ver. Aí, fiz que tá no pano. Né? Ótimo. 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 Vou pintar o Golden. Vou pegar uma foto bem bonita para a referência, para me ajudar. Esse cachorro é tão bagunceiro, gente do céu. É também, né? Super bagunceiro. Lindo, mas é super bagunceiro. Qual que é a diferença do Golden para o Labrador? O Golden é mais vermelhinho? É isso? E ótimo. A cachorrada já começou a latir Aqui já Já tá se manifestando Tomar cuidado com as músicas Pra não ter que pagar direito Depois pros outros Não tô feio não Tava vendo aí A política do Youtube tá mudando de novo Gente Quando pega coisa dos outros E não devolve o crédito O canal pode ser até deletado A política do Youtube muda direto Direto, direto Vamos lá então Quero fazer o olho bem feito Só um pouquinho já começo Desculpa, abrição de boca Pronto Vou pegar bem o olho dele certinho Deixar a foto do Goulin aqui já Também que eu tô usando Como referência Mais pra lá um pouquinho Pronuncio já Ligamento de papel As pincéis As cores são bem básicas Não tem muita mudança Grandes mudanças Eu vou começar com a Com a borda Que eu acho importante Que eu reparei que dá uma Uma Como que fala? Uma diferença boa Tô usando um pratinho hoje Comi o rachão do meio Tá? Vou usar um clareador mais durinho Esse aqui Pôs bastante Que eu não preciso pegar de novo Tá bom? Aí vai lá E que acaba com o negócio E tem que pegar de novo Vamos lá O Goulin usa bastante Marfim Certo? Vamos lá Fica adesivo aqui embaixo Que é pra ele não Ficar tombando Opa Meleca Meleca Só um pouquinho de meleca Cadê meu pano? Meu pratinho aqui em cima Azul Vou usar um pouquinho de azul Com cinza atrás Pra eu poder fazer a pintura dele Certinho Tem que ter isso Eu vou trabalhar novamente Com aquela técnica De fazer o contorno Primeiro, tá? Pra depois eu fazer As outras partes Vou usar hoje Um pouquinho de caramelo Basicamente Esse cachorro é caramelo Caramelo com Marfim 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 Caramelo com marfim Já tá no prato Acho Acho que tem um pouquinho De Amarelo pele Também Acho que rola Um tom mais Mais Mediano, né? Meio Menos, né? Reduzido Certo? E aí tem o preto, né? Porque o Goulin Ele é meio 880 Então é bem pretinho O focinho dele, né? Do outro lado Aqui da minha Do meu Suporte De Coisa O branco Que eu não pôs ainda E cadê o outro Tinta Preta Tinta Preta Tinta Preta Tinta Preta Cadê você? Acho que eu encontrei Tudo aqui Que eu preciso Sim Tudo aqui Caprichar nesse Goulin, tá, gente? Esse aqui vai ficar mais bonito Não Vou deletar o vídeo Tá? Por mais que eu não tenha gostado do outro Ele vai ficar lá, viu? Vou deixar ele quietinho lá Defendendo Depois eu apago Ei, tinta Adoro quando não cai Quando não desce Fica batendo Até não querer mais panca Comprar Aqui Não desce Agora foi Não desce Todos me assistindo Na hora que eu começo a pintar O pessoal vem Também tá enrolando muito hoje Oi, Rodrigo Boa noite Tudo bem? Com certeza O lobinho Meu cachorro Vai latir daqui a pouco Certeza Ele começa Né? Já deixei meu mouse aqui do lado Tá? Não sei se atrapalha Se eu assisti Mas Vou deixar ali Eu preciso usar por aqui mesmo Vamos começar? Vou fazer primeiro fundo O fundo tem um pouquinho de azul Com Preto Tá? Tem que usar esse tom Preto Azul É um acinzentado Sabe? Vamos lá Vou começar Tá? Mas o fundo é bem Assim, ó É aqui Em cima Quem que é muito parecido Valdete Os cachorrinhos Que eu tô pintando Esses dois aqui É um casal Parecido com aquele Que eu não quis terminar Um pouco, né? Mas esse aqui Vai ficar com mais detalhes Viu? Vai ficar mais bonito E a lona também A lona é mais fácil de fazer Acho que é mais adequado Pra pintura Tá? Legal Tá? Tá? Estão comigo, Márcia De pintar a boca? Eu tô com umas pinturas Preparadas pra fazer De boca Porque eu não quero fazer Live Quero gravar Que é da figura humana Daí, né? Meu cachorro começou a latir Ó, o Rodrigo falou Já começou a encasquetar com alguém Aqui já Tá rosnando Vou pôr uma musiquinha, gente Bem simples Tá bom? Que não vai infligir direito De ninguém Eu tô preocupada Eu tô preocupada com essa coisa De direita De direita Deixa quieto esse negócio de direita Sempre que você faz Esse tipo de roubação Que tipo, Márcia? Não entendi Ah, a boca Você tá falando da boca? É Sim Vou tomar cuidado com a música Pra ficar sossegado Tomar cuidado Porque O duro que eu tô aqui Com a biblioteca do Ah, realismo É sim Eu tô estudando isso Pra dar um up no canal, né? Que eu reparei Que as pessoas gostam, né? De figura humana, né? Gostam muito da figura humana Só que eu tenho um pouco de medo De começar isso Não dá bom, né? Eu sei que o olho Teve um bom retorno O olho que eu pintei Pra vocês Muito bom o retorno Que eu tive com o olho Sabe? Gostei bastante Da recepção Que me deram Eu fiz o olho Bem simples também, né? Não Não fiz muita Muita coisa também Certo? Ó O fundo é isso aqui Que tem pra fazer Tá? Porque é uma cena, né? Ele tá deitado Na cama Aqui com Com o namoradinho Ela tá deitada Na cama Com o namoradinho dela, né? A dona cachorra Mas Esses totó aqui Eles são muito fofos Fazer do jeito Que eu tô vendo aqui Bem bonito Aqui embaixo Eu faço depois Deixa eu ver Se tem muito escuro Tem um pouco Só onde eu faço Vamos começar Agora trabalhar Eu vou começar agora A trabalhar O O básico Tá? Dino Dino Acho que não tá Não tá roncando Gente De vez em quando Ele dá uma dessa Ó Bem aqui Deixa eu ver Vou começar pelo cachorro De baixo, tá? Vou abrir um pouquinho mais Porque eu quero mostrar Os detalhes hoje Assim Já deu reguladinho Legal Vou fazer bem detalhado O olho O olho É um pouco Marrom Aqui dentro Da minha Ó Tá muito perto Show Vou dar uma Reduzida Reduzida Que eu fiz aquele dia Sempre preocupada Com a forma Que o cachorro Tem que tomar Tá? Boa noite Márcia Tudo bem? Obrigada Que gentileza Vou ter que trocar A base desse pincel Já A gente Tá começando A ficar ruim Começando Não me dá Mais Resposta Não me dá Tem que ter um pouquinho de ocre, mas hoje eu vou colocar menos, tá? Bem menos ocre eu vou pôr hoje. Tem que adicionar o ocre. Tem três pessoas assistindo, legal. Sejam bem-vindos quem tá por aí, ó. Começou, veio agora, não conhece o canal ainda. Vai chegando, tá bom? Fica à vontade. Tô pintando o Golden hoje, né? Tinha feito outro, mas eu não gostei muito do resultado do outro. Imagino que vocês devem ter gostado, mas eu não gostei. Eu sou muito detalhista, gente, eu gosto de fazer o resultado bem feito. Então, se você é um pouquinho do esquadro, eu já descarto. É porque eu penso assim, eu pintei um galo. Vocês viram o galo que eu pintei, né, gente? Eu trabalhei aquilo lá com uma tensão muito grande e fui muito detalhista. Ali eu dei uma demonstração de realismo, né? Aí vai e faz um negócio sem proporção, aí não tá certo. Tem que primar. Pelo certo, né? Tem que primar pelo centro. Maria Fátima tá por aqui. Quem tá ganhando agora? Maria Fátima, Marcia, Maria Fátima, Marcia, Maria Fátima, Marcia, Maria Fátima, Marcia, 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 Marcia. Marcia mandou uma ou duas, Marcia. Ah, eu vou fazer um monte de coisa em relação ao corpo humano, Marcia. Eu vou fazer mão, vou fazer boca, vou fazer pé. Eu sei que é difícil. Daqui a galera assim banana, que pintasse as coisas. Principalmente as mãos. Porque daí tem um negócio que eu vou fazer No canal chamado Challenge Que é o desafio Challenge é desafio que a galera faz Que é bem legal, inclusive Aí tem a Desafio Dos dias, dos temas Uma coisa bem bacana Eu acho que vai ser rico pro canal Desafio 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 Aqui, ó. O cachorro tá rodando pra alguém ali, não sei se é outro... Tem outro cachorro aqui, porque se eu tenho ele de cachorro, não tô entendendo. Se algum cachorro invadiu no quintal. Eu não tô sabendo. Eu vou começar um pouquinho com o fininho. Tem um pedacinho branco aqui, ó. Ó, no olho dele. Super branco. Um pedacinho aqui. 15 pessoas assistindo, muito obrigada. Olha, continue por aí, gente. Fique à vontade, tá? Vou colocar a música aqui, então eu dou uma animada. Márcia. Ah, é, né? Tem algumas que não tem mais, né? Que você não encontra mais em lugar nenhum, né? Nem lá na editora. Quer dizer, lá na minha mãe, né? Lá pra vocês que eu não tenho a coleção da revista da minha mãe. Não tem, gente. Muita coisa. Não tem. Não tem. Gosto, tá? Não tem nada contra, mas... Não tem, não. Nem no site. É, você dá assim, que não tem mais mesmo, né? É raro, né? É bem difícil. É um pouquinho mais difícil, né? Deixa eu ver aqui. Gente, esse cachorro parece todo de gente, né? A impressão minha ou... É isso mesmo. Estou de gente. Esse olho ficando um pouquinho mais escurinho. Não é completamente branco, tá? Vou deixar ele meio acescentado. Essa beirinha aqui. Aí, lá no meio da bolinha do olho... É aqui, ó. Uma bolinha aqui, ó. Não é tão claro assim, tá? É mais escuro. Vamos fazer... Vamos escurecer agora esse olho. Tá? 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 toda assim. Aparece só um modelinho desse branco aqui. no quanto do olho dele. E aí, em volta do olho todinho, tem um pouquinho de linho. Sombra preta. Vou fazer agora isso. Tomar cuidado pra não errar, né? Mais ou menos assim, ó. Branco não, pelo amor de Deus. Eu mancho minha pintura. Branco não. Marrom com um pouquinho de preto ainda. Tá certo. É marrom com preto. Assim, ó. Isso. Marrom com preto. Uma beirinha marrom. Assim, ó. É só uma beirinha. Né? Esse cachorro não tem olho claro, gente. Tá tentando entender, né? Como que ele é. Mas ele não tem olho claro. Um olho bem bonito, inclusive. Mas não é claro. Vai ter um belo de um brilho aqui em cima. Aqui, ó. Um belo de um brilho, e aí um pouquinho de luz embaixo. Deixa eu escuro também aqui, ó. Só uma coisa só. Isso. Tá? É isso aí. Agora, vamos trabalhar o... Palha em volta desse olho aqui. um pouquinho de ocre né pra dar o tom bonito que tem que ter aqui antes disso tem que ter um pouquinho de marrom desse marrom que eu tava usando aqui ó desse um pouquinho pra cá esse marrom e vai aqui ó esse movimento pra não estragar a pintura né deixa eu tirar um close deixar assim de novo pra vocês verem melhor aí me acompanhando com mais tranquilidade né tô falando tão baixinho gente parece que tem parece que tão gravando música aqui do meu lado tão baixinho que eu tô falando é o hábito viu é o hábito vamos falar dos causos gente que tá acontecendo no mundo agora aqui no nosso mundo né nosso Brasil gente do céu o que foi aquela situação daquele cara lá aquele médico que teve o falta de respeito de ter coragem de abusar de uma mulher ganhando um filho onde que vai parar esse mundo gente onde que vai parar esse mundo não tem mais fundamento isso a mulher ganhando um bebê grávida sofreu abuso oi Márcia mas o cara o cara é muito muito ai gente não tem como nem explicar o ranço que dá de falar desse nome é ranço a palavra é essa é ranço viu vê se o olho tá bom pra vocês aí gente do cachorro eu caprichei tá bem bonitinho o olho do cachorro não quis fazer de qualquer jeito tô ó quero caprichar nessa pintura que ela é linda ai gente olha só eu fiz cesárea viu do meu menino e será que ela tava dormindo mesmo porque na cesárea a gente não toma anestesia geral né ou ela tava descansando depois não sei porque dá pra saber o que tá acontecendo eu fiz cesárea e cesárea não é fácil não é uma canseira que dá depois eu não sei se vocês também tiveram filho assim é uma canseira muito grande que dá né eu pelo menos fiquei exalta eu fiquei exalta fiquei depois não aguentei com nada no entanto que eu tive que contar na época com com quem tava comigo meu pai do menino né oi amor tudo bem a gente tá falando daquele homem lá amor que teve coragem de mexer com uma mulher que tava ganhando neném né teve a coragem de esperar o marido dela sair da sala e mexer com ela você vê uma coisa dessa tá lá no quarto lá eu tô lá né ganhando um bebê e sai e o cara decide que tá na hora dele dar uma dar uma aliviadinha né que é o que tentou fazer né o que você faz amor acho que você fica doido da vida não sei não acho que nenhum homem se controla numa dessa gente eu sou mulher mas se eu fosse um homem e tivesse um caso desse ah eu ia pra cadeia e ele vai pro cemitério pra ter certeza oi Clarilda boa noite tudo bem tô caprichando gente eu quero esse cachorro lindíssimo maravilhoso pra vocês eu falei que não gosta de qualquer coisa né pra vocês tem que ser o melhor sempre né aí tô aqui fazendo os detalhezinhos dele aqui ó tô colocando os detalhezinhos nos olhos né tô aplicando aqui ó cachorro lindo vou parar de usar o fininho um pouco vou pegar o mais pegar o maiorzinho que se não não sai não acaba o serviço hoje vou pegar esse daqui ó aqui eu já venho aqui pro pro cima aqui dele ó vou fazer o cachorro de um jeito mais bonito hoje né mais simples mas com umas definições assim bem bacanas né com bastante definição ó eu sei que na beiradinha do cachorro tem tem marrom cadê meu marrom aquele marrom tem marronzão oi Márcia eu não sei Márcia estranho esse caso não é diz que não tinha enfermeiro lá é tinha diz que saiu todo mundo ficou só esse homem eu não entendi nada não é esquisito gente esse caso vocês não acham também que tá meio mal contado isso tava só ele lá como que fica não pode deixar uma uma grávida sozinha não pode né nunca pode na verdade isso é errado esquisito isso não sei eu acho bem estranho na minha opinião tá gente na minha opinião eu sei que não é a mais ideal né a certa né mas eu na minha opinião tá bem esquisita essa história muito estranha a mulher fica sozinha o marido saiu aquele marido só fez alguma coisa não sei não foi isso e a filha aproveitou da situação pra tentar abusar dela fazer o que ele fez ela podia ter acordado na hora e fechado dar uma dentada né o que vocês acham isso é bem legal aí a notícia é outra Oi Hilda boa noite tudo bem nós estamos comentando aqui o da respeito da situação lá que aconteceu com a grávida lá com a gestante né que foi um absurdo né quem que não ficou chocado com isso né imagina você tá ganhando um filho um momento mais lindo da sua vida né porque é gente o dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi o rosto do meu filho tá e imagina a mulher tá lá ganhando neném uma felicidade que só vem um miserável e faz uma coisa dessa é chocante na minha opinião é muito chocante imaginando o marido dela o que que ele vai fazer eu acho que esse cara aí não dura um mês lá no chilindrói não dura um mês gente durar um mês é muito vai soltando os cachorros aí gente solta os cachorros solta os cachorros vai lá ó esse olho foi mais bonito que o outro o outro tava só preto não tinha graça nenhuma né tava meio pretão assim tô sem graça agora tô pondo um pouquinho de ocre por baixo né pra poder fazer essa parte do rosto dele ó como eu fiz no outro também vou trabalhar aqui agora um pouco de marfim pessoal vocês estão por aí esse tecido aqui é uma delícia gente quando ele fica lisinho quando você consegue já definir a textura dele ele fica muito gostoso de pintar ó tá vendo como que obedece sim é um absurdo oi oi ficou tudo quietinho né comecei a falar do bafafá ainda da situação aí no Brasil né e aí né o fala eu penso assim sabe gente ele pode ser simpatizante do partido da esquerda mas isso não quer dizer que todo mundo é igual ele né penso assim apesar de eu não não ser a favor disso eu eu respeito o posicionamento de todo mundo mas fala sério esse Brasil tá perigoso tá cada vez mais perigoso né e aqui ontem na hora que eu tava indo dar aula né aqui na na escolinha que eu trabalho né a menina aqui é minha aluna a mãe dela foi passando e um cara passou e atropelou um cachorro aí gente atropelou tipo um shih tzu um liasa não sei deve ser de alguém o cachorro né aí em vez do cara parar pra dar assistência pro animal não ele fugiu largou o animal se buchando vocês acreditam que acontece cada coisa que a gente vê agora aquele cara lá o enfermeiro eu acho que ele precisa de camisa de força e lobotomia que é uma coisa proibida no Brasil né mas no caso dele eu acho que vale a pena porque gente não é é chocante demais sei lá chocante minha cabeça não processa bem essas coisas não mais ou menos aqui também tem um pouquinho de pelinho clarinho onde mais eu tenho pelo clarinho mas eu tenho que fazer uma iluminaçãozinha aqui diferente nesse cachorro as pinturas vocês estão gostando né gente tá ok tá falando comigo o que mais de esquisito que tá acontecendo vamos já que a internet é é o mundo da sofoca vamos conversar né porque não é eu ouvi falar ontem no rádio que a Anitta também andou passando vergonha né mais uma vez tentando fingir que ela é inteligente autêntica e ela acabou queimando a cara dela vocês viram isso obrigada obrigada gente tô tô caprichando tá do jeito que vocês merecem sabendo que a mulher tá queimando a cara hum lembrei ela tá falando dos poderes né ela falando dos deputados ajudando o município gente a gente tem limite né pra ser meio pra ser lerdo né foi a Joelma conta pra mim Marcia o que aconteceu quer dizer eu gosto da música dela né acho engraçado bem divertido poxa conta pra gente o que houve ai 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 sério que ela também é dessas que gosta de humilhar os outros desculpa que triste nossa poxa vida desculpa gente dá uma alergiazinha eu vou colocar um pouquinho desse marrom aqui no ponto da boca ali fazendo uma focinha aqui ó pra trabalhar essa parte já eu vou afastar um pouquinho mais a câmera pra você tá ó isso não assim não poxa oh meu Deus do céu isso demando enchida aqui sem querer fiz umas coisas esquisitas deixa eu subir a câmera vou ter que subir ela um pouquinho assim isso pronto tchau tchau Nossa, Folha de Joel É uma música que veio pra minha cabeça A música chiclete dela Estratofã Obrigada, Marcos Você viu que valeu a pena começar outro? Tá mais bonito esse, né? Gostou mais desse também Esse povo vem com o rei da barriga, né, gente? Falar bem a verdade, né? Eu sou carica Falar pra vocês, Jesus me abençoar e achar que eu mereço Ter fama Crescer bastante Chegar a um milhão de inscritos aqui nesse canal Não quero mudar não, viu? Eu oro a ele e falo Me mantém como eu sou Me deixa como eu sou Porque não tem sentido Eu ter tudo e não ter nada Porque essas pessoas são assim, né? Elas têm tudo Mas ao mesmo tempo elas não têm nada Né? Sofrimento Eu sou sofrimento o tempo todo Briga, guerra, discussão É mesmo? Preciso fazer uns pelinhos bem no olho dele Que eu acho que vai ficar bonito Vou tentar fazer Vamos ver se desliza meu pincel agora, tá? Vamos só ver Se o pincel desliza Desliza, ó Desliza o bonito Desliza pra lá também Depois vou pegar o mais fino ainda Que é esse Que eu tô usando aqui Tá grosso ainda esse aqui Ó os pelinhos, tá vendo? Que tem aqui Bem fininho Aí eles entram aqui também, ó Mais ou menos isso Vamos ver se deu certo O meu O que você falou pro seu marido? Márcia, me conta A respeito da fama Você também pensa como eu? Que a fama não pode subir pra cabeça? Que a pessoa tem que permanecer como ela é? Ô gente, mas vocês estão acompanhando o caso lá do homem lá? Que teve a audácia de abusar da mulher lá? Pergunta pro seu marido Márcia, o que que ele faria? Se fosse com você e com ele? Eu tenho certeza que ele... Tem homem que é meio sossegado Mas tem homem que é seguindo o zóio, né? Faca na caveira, né? Faca na caveira, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, com certeza Com certeza É isso aí Parabéns pro seu marido Como é que é o nome do seu marido, Márcio? Só por curiosidade pra eu poder Parabenizar ele Everaldo, parabéns Everaldo Meus parabéns É isso aí Acho que o meu faria a mesma coisa, né amor? Você arrancar o cor do homem, né? Você ia fazer ele Engolir outra coisa Ah gente, eu acho que até o mais O mais Sossegado dos homens Empira num negócio desse Não tem como não pirar Olha a Maria Fátia Marta Vamos dar uma viajada aqui, gente Se vocês ficassem ricos Assim, tipo ricos Assim, tipo um Muito rico, né? E vocês pudessem viajar pra algum lugar Pra onde vocês iriam? Me conta Esse cachorro aqui que eu tô pintando Ele tem o nariz tão lindo Vou fazer exatamente o que eu tô vendo Vai dar um pouquinho de trabalho Mas eu vou fazer Tá muito bonito Ele é assim Ele é granuladinho, ó Eu vou fazer o granuladinho do nariz dele Achei muito fofo Até onde que vai esse granuladinho Vai até aqui, ó O nariz do cachorro tem uma textura bonita, né? De bolinha Mais ou menos isso Tô fazendo aqui Maranhão, opa Boa escolha Eu também iria pro Maranhão Mas pra Tirolesa Eu queria atravessar aquele rio lá na Tirolesa Gente, você já teria coragem também? Subir na Tirolesa E... Descer o rio Nossa, meu sonho, gente Descer na... Ir nos Lençóis Maranhenses E descer a Tirolesa É, eu também penso assim Eu sairia pra fora também Pra conhecer os outros países Mas primeiro o Brasil Conhecer o Brasil primeiro Depois eu saio daqui Atenção O Brasil Conte Clerini Atenção Atenção Você não gosta, Márcia? Você é caseira? Então tá, se você ficasse rica e você tivesse condições aquém que você tem hoje, o que você ia fazer com a sua fortuna, com o seu dinheiro? O que você ia fazer? Que sonho você ia realizar na sua vida? Porque por mais que você não goste de viajar, você tem até um sonho. Todo mundo tem um sonho nessa vida. Conta pra gente. Gente, o focinho ficou granulado pra vocês? Olha aí. Ah, você gosta, Maria Fátima? Bacana. Ah, que legal. Ah, legal também. Você sabe que se eu pegasse uma fortuna na mão, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar parte dos meus irmãos na herança do meu pai, de todos eles. Até das meninas que eu não tenho contato. Eu ia transformar essa chácara num ateliê imenso. Imenso. Tentar o ar livre. Hum? Que é gostoso, né? Hum. Pronto, já fiz a parte do granuladinho. Aí tem mais, porque fortuna não acaba tão fácil, né? Só se a pessoa não tiver juízo. Eu também ajudaria o abrigo da minha cidade, né? Tem muita criança que sem mãe, precisando de mãe. Se eu tivesse autorização, eu adotaria umas cinco crianças, pelo menos, pra cuidar delas. E... Como que fala? E também ia ter um gatilho e um canil. Eu ia colher todos os bichos da rua que eu encontrasse. Todos. Também ia ter uma clínica veterinária particular, pra cuidar de animal da rua. Pra prestar atendimento. Né? Eu sou pro animais, gente. Eu gosto. E eu acho que o ser humano e os homens... O ser humano e os animais merecem com cuidado. Aqueles que não tem como se virar, né? Aquelas pessoas que ficam na rua, que tem depressão, né? Porque elas tão na rua, não tá porque elas gostam, gente. Elas tão na rua porque elas são doentes. Entendeu? Elas não conseguem seguir com a vida. Aí vivem uma vida dessa. Não conseguem enfrentar. Vocês viram aquele cara lá, o mendigo lá, que aproveitou da mulher depressiva? Como que aconteceu com ele? Ele não aguentou o baque. Né? Tava tudo gostoso. Mas daí chegou as contas pra pagar, né? Chegou a conta do carro, chegou a conta do apartamento dele. Ele falou, não, essa vida não é pra mim. Eu vou voltar pra rua, não vou voltar pro meu corotinho, né? E vou seguir com a vida que eu tinha. Porque nem todo mundo consegue dar conta da pressão da vida. Né? A maioria das pessoas correm disso, né? É o que eu penso. Deixa eu ver se esse nariz tava bonito. Não tá bonito, gente. Não gostei. Não gostei. Vou passar um... Deixa eu ver bem como tá aqui. Não ficou legal. Ficou esquisito. Queria muito fazer o granuladinho. Mas eu acho que eu vou fazer invertido. Eu vou pegar depois o caramelo e fazer a... A coisa invertida. Porque esse cachorro aqui tem o nariz clarinho. Esse que eu tô pintando. Na foto ele tem o nariz escuro. Mas eu quero fazer aqui de nariz bonitinho, clarinho. Porque ele tem o focinho meio rosado. Você troca um sit no litro de leite? Sério isso? Meu Deus do céu. Tá tão ruim assim, Marcia. Você... Tá dando prejuízo? Mexendo o nariz dele depois. Deixa eu ver naquela hora que é. Eu vou dar uns toques aqui no... Em alguns pontos dele que ele precisa de iluminação. Tá? Fiz agora isso. Ó. Aqui tem um pouco de iluminação. Já vou aplicar. Tá? Nariz em cima do nariz. Até aqui, menos ou menos. Tem brilho. Tá? Aqui no olho dele. Envolta do olho. Eu vou colocar um pouquinho de... Marrom. Embaixo, tá? Tá querendo pegar. Tá? Mas é assim, ó. Marrom. E... Marrom aqui também, ó. Tá? Essa partinha importante é deixar pronta. E... Vamos fazer aqui... A parte da boca. Vamos deixar de um jeito aqui já, ó. E assim, ó. Tá vendo? Formato de pelo já. Né? Formato de pelo. Tem bastante trabalho com filete nessa pintura aqui, viu, gente? Eu não vou deixar de fazer pra vocês, tá? Eu não vou terminar ela hoje de novo. Vou terminar na sexta tarde. Pode ser? Sexta tarde? Ou sexta noite? Não sei. Eu vou, tipo, começar um tema novo, né? Pra eu poder pintar esse aqui de tarde, tá legal. Tá legal. Já tá dando mais ou menos um tom que eu queria. Tá vendo? Ele tá acompanhando exatamente o pelo, ó. Certinho. Ó. Aqui tem um pouquinho de escuro, ó. Vem aqui. Vou fazer com ocre e com caracanela, tá? Pra não ficar feio. Vem aqui. Vem aqui. Nesse lugarzinho aqui. Sobe um pouquinho de escuro, tá? E aí, esse escuro vem pra cá. Tá bom? Agora... Um pouquinho de marrom aqui. Nessa parte. Esse marrom mais amareladão. Quer dizer, mais vermelhadão, né? E um pouquinho de... Olha. Vem aqui, ó. Chegou na boca, né? Na boca tem que ser um pouco mais batidinho, ó. Aí aqui, ó. É mais assim. E deixa mais escuro aqui. Tá? Não é o final da pintura, tá, gente? É o básico do básico do básico. Mas, esse trabalho é muito mais bonito que o outro. Na minha opinião. Tá? É... Deixa eu ver agora aqui. Agora que eu vou encerrar. Eu vou ter que misturar depois rosa com caramelo pra fazer o focinho, do jeito que eu quero. Tá bom? Mas, a princípio, tá dando tudo certo. Tá? O cachorro tinha que ficar exatamente como ele está. Tá bom? Com esse olhar. Tá bem bonitinho. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. É isso aí, gente. O trabalho tem que ser minucioso, bem bonito, atencioso, né? Tem que ter muita atenção, gente. Atenção é primordial nisso aqui. Tá bom? Gente, eu vou parar, senão eu fico pintando aqui. Tá? Vou continuar na sexta-feira-tarde. Tá bom? Na sexta-feira-tarde nós terminamos a pintura, tá? Eu vou puxar aqui pra vocês verem como tá ficando. Eu gostei bastante dessa pegada que eu dei nesse cachorro aqui. Eu achei que teve um ganho muito grande na parte do realismo, né? Defeito realista, olha lá. Que bonito. Tá ficando esse cachorro. Tem que diminuir aqui? Não. Oxe. Por que que tá tão perto ainda? Deixa eu tirar da câmera, gente. Por aqui. Pera aí. É isso. Olha lá, gente. Que bonito. Tem uma afastada aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Tá? Gente, boa noite. Obrigada pela atenção de hoje. Esse cachorro vai ficar maravilhoso. Eu vou dar o meu melhor pra vocês aqui. Tá? Vai sair um realismo bonito. E vai me acompanhando, tá? Sexta-feira nós continuamos ele. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite. Beijos, beijos. Tchau. Tchau. Tchau.